O governo federal proibiu que aplicativos de aposta façam propagandas voltadas a crianças e adolescentes. A Raquel Schneider conta os detalhes para a gente ao vivo sobre essa medida. Bom dia, Raquel. Oi, Marta. Bom dia para vocês no estúdio, para todo mundo que nos acompanha. Essa é uma decisão cautelar da Secretaria Nacional do Consumidor e também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, suspendendo em todo o país, em todo o território nacional, qualquer tipo de publicidade das empresas, de bets, de apostas online. Essas publicidades que são principalmente voltadas ao público infantil, crianças e adolescentes. Essa decisão veio após muitas pesquisas e o entendimento de que esse público-alvo ainda não tem discernimento sobre os riscos que apostas online oferecem. São crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento e que não é correto expô-las a esse tipo de situação, já que estamos falando de um jogo de azar que pode ser viciante e que traz danos financeiros às pessoas, às famílias. Isso comprovadamente. Então, em caso de descumprimento dessa medida cautelar, a Secretaria determinou a aplicação de uma multa diária de 50 mil reais a todas as empresas que trabalham nesse ramo. A Secretaria também decidiu suspender as publicidades sobre bônus que os jogadores recebem antes mesmo de apostar. Às vezes, apenas baixando um aplicativo, acessando um site, fazendo um cadastro, os jogadores podem receber uma certa vantagem para aí sim começar a apostar. E isso pode ser atrativo para crianças e adolescentes. Então, é outro tipo de publicidade que está suspensa. Todas as bets, todas as empresas de jogos de aposta online são autorizadas a funcionar no país pelo Ministério da Fazenda. precisam apresentar, num período aí de 10 dias contados a partir dessa decisão publicada nessa semana, esse relatório de transparência. Então, as empresas que têm autorização para funcionar no território nacional, assim que tiverem ciência dessa nova medida cautelar, precisam organizar um relatório demonstrando que, de fato, não estão mais publicando publicidade para crianças e adolescentes, um cuidado que as empresas precisam ter a partir de agora e que pais e responsáveis também precisam ficar de olho. Eu volto para o estúdio.